Bom dia amigos do Off Grid, num dia de chuva, nublado, como nós estamos na estação agora Agora é a época de plantar e tudo, mas eu preciso jogar água lá pra cima, o sistema jogando água lá pra cima 12 volts, que é o que eu estou usando no momento, e o sistema funcionando de boa Mesmo nublado, minhas baterias já estavam equalizando em 14.4 Agora deve estar gastando aí um, se a geladeira estiver ligada, aí, gastando 300 watts, ó Aí, ó, gastando 300 watts, mas está gerando 14.4 amperes aqui, 18 amperes aqui, gastando 24 ali, ó Os 12 volts gastam, né, mas aí, funcionando o sistema, tensão abaixa, né Mas está aí, ó, geladeira, a bomba funcionando E, futuramente, está lá aqui um DPS, né, que chegou Esperar outro, porque aqui eu vou pôr o DPS Né, e o sistema funcionando muito bem, mesmo em dias Onde parece que a geração não vai ser suficiente, mas gerando, ó, o Poemer já gritou ali Beleza? Deus abençoe a todos, um vídeozinho informativo Até o próximo vídeo, tchau, obrigado